Música Vão comigo para o livro de João João 16, versículo 23 Leão comigo João 16, versículo 23 1, 2, 3 Naquele dia vocês não perguntarão mais nada E eu lhes asseguro, meu pai estará tudo o que pedirem em meu nome Vinte e quatro Até agora vocês não pediram nada em meu nome Peçam e receberão Para que a alegria de vocês seja completa Uau! 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 Aqui Jesus estava a nos dar o que é Procuração Os discípulos até aqui Não entendiam ainda O poder desse nome E como usar esse nome Aí ele diz a eles E naquele dia Aquele dia É o dia em que você foi salvo Está bem? Não está dizendo no fim do mundo Naquele dia você foi salvo Aquele dia já chegou para si Se você está salvo Aquele dia já chegou Ele diz Naquele dia Nada me perguntareis Na verdade Na verdade Na verdade Aquele dia emfatizar A importância do que ele vai dizer Eu digo que Tudo quanto pedir Dijam meu pai É meu nome Tudo Ele voltará Trude 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 Eu digo Quero que você pediu O pai Em meu nome Ele vai fazer Por que muitos de vocês Até agora Não receberam nada Até agora Porque não compreendiam Esse nome Como canal Tenho que pedir E orar E comungar com Deus Em nome de Jesus Ou vocês pedem mal Já imaginou Pai eu peço o marido Daquele irmão Daquela irmã Não vai acontecer Pai eu peço a esposa Do irmão Flano Ah isso já está errado Eu peço que tal Flano morra Isso não é legal Lembra vocês Sempre que nós lidamos com Deus É uma questão Constitucional Tem que estar com base Na palavra de Deus Tudo que você faz Fala e ora Tem que estar Com uma cobertura Dessas escrituras É porque Deus não era Por exemplo Ele não vai dizer Deus eu peço Para este irmão morrer Ele não vai fazer isso Sabe por que? Porque não é legal Pai Eu peço Para a extensão Daquela irmã Vire na minha cabeça Ela ficar de carreira Deus não vai fazer isso A lua Sabia que há pessoas Nas igrejas Que oram Para outros morrerem Mor João tem que morrer Fomos enviados A salvar Não a matar Muitos morrer Muitos morrer Muitos morrer Muitos morrer Muitos morrer É que ele que há um são Pode lhes matar Se lutar Encontrar um são Ele disse E tudo o que pedir Diz Oh glória Aleluia Uau Está aqui na palavra Tudo Quanto pedir Diz ao meu Pai Em meu nome Ele vou no adidar Ele adidar a vocês O Pai adidar a vocês Adidar O Pai adidar O Pai adidar O Pai adidar O Pai adidar Só pedindo Em meu nome Pense em meu nome O Pai adidar a vocês Deus gosta De nos dar O que nós pedimos Em nome de Jesus Mas pedir com fé Com fé Crendo No seu Espírito E ele diz Até agora Nada pediste De meu nome Pedi E recebereis Para que a vossa Alegria Se cumpra Pedi Está a ver? Olha para mim Até esta altura Os discípulos Jesus Cristo Não sabiam Como usar O nome de Jesus E nem usavam Este nome Até eram Outros que mais Usavam do que eles Ele disse Até aqui Vocês não pediram Nada Em meu nome Peçam agora Para ficarem alegres Em receber Peçam Agora Há uma coisa Quando você ora A Deus E pede algo Ao Senhor Duas leis Têm que estar Têm que estar Acauteladas Primeiro A lei do perdão E a lei da fé Estas são as duas Coisas que fazem Muitos quando pedem Algo no nome de Jesus Não funcionar A lei Do perdão E a lei Da fé O que é isso? Jesus disse No Marcos 11 24 Ele disse E tudo o que pedir Desorando Marcos 11 24 Tudo o que pedir Desorando Crede Que o recebereis E te lo eis Aí ele nos deu A lei da fé Quando você pede A Deus Algo Em oração Você deve crer Que já recebeu Pela fé E se você crer O que vai fazer? Vai agradecer a ele Dando graças ao Pai Em nome dele Depois ele disse No versículo 25 Ele disse E quando estiver Desorando Perdoai Se tendes Alguma ofensa Contra alguém Porque se não Perdoardes Aos que vos ofendem O vosso Pai Celestial Não vos vai Perdoar As vossas ofensas Esta é a razão Por que muitos Quando oram Deus não responde Por que? Porque não sabem Perdoar E não sabem Pedir perdão Para aquilo que eles Fizeram de errado E não creem A falta De perdão E a falta De fé Criam um Curto circuito Ao poder Do nome De Jesus Para mesmo Esse nome Ser chamado Não funcionar Como devia ser Por que apisua Que chamo Esse nome Este é De rancor De mago De or De inveja E o nome Não funcionar Mais Temprisibir E você tem que acreditar Que Deus O que você tem que pedir O que você tem pedido Muito importante Quando estas duas leis Não são observadas O canal Fica obstruído E o que você pediu Neste nome Fica suspenso Num espaço Isto é Na arena espiritual O que você tem que pedir Agora Estão feliz Amém Pai Em nome de Jesus Eu te odeio 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 Mesmo jejuando Estão fazendo dieta Só vai amagrecer O corpo Não vai me dar nada Até aqui Não pediram nada Neste sentido Jesus Nos dá o nome dele Como canal Para nos comunicarmos Com Deus Pai E para pedirmos E não só para pedir Para também Agradecermos Ao Deus Pai No nome de Jesus Pai Obrigado Pela saúde Obrigado Pela salvação Obrigado Pela libertação Obrigado Pela paz Obrigado Pela vida Em nome Do Senhor Jesus A Lui Agora Pela 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 Pela